Hoje eu vou trazer uma novidade aqui pra vocês de uma fragrância nacional que o diretor criativo dessa marca é meu amigo Fábio Navarro. Gente, esses perfumes, eu sim fiquei apaixonada porque ele trouxe perfumes para todos os estilos, todos os gostos. Tem perfumes florais, sal fresco e cítrico. Então é para todos os gostos mesmo. E se você gosta de perfumes cítricos, perfumes que traz uma sensação de geladinho, gente, fica até o fim desse vídeo que você vai amar essa fragrância. Eu, inclusive, fiquei apaixonada porque eu sou fã de perfumes florais e perfumes cítricos. E se você gosta de ficar sabendo a experiência da qualidade dos perfumes, gente, eu passo a minha experiência, a qualidade que ficou na minha pele, já se inscreve aí no canal. Se inscrevendo no canal, apertando o sininho de notificações, o YouTube sempre vai te enviar notificações assim que eu subir os meus vídeos aqui. Todos os dias, gente, tem vídeo ao meio de... Lá no Instagram eu sempre estou contando novidades pra vocês. Então, gente, me seguem lá também que eu passo diversos conteúdos de maquiagem, cosmético e perfumes importados e nacionais. A marca que eu vou falar hoje é do meu amigo querido, que chama Fábio Navarro. A marca chama Beijo. Beijo, gente, é um bordão que ele tem no canal do YouTube dele. Seguem ele lá. Ele dá aulas de perfumaria. Já tive até uma aula com ele de perfumes. Ele fala sobre as notas, sobre a evolução das fragrâncias. Eu gosto muito de aprender mais pra passar um conteúdo mais completo aqui pra vocês. E essa fragrância, eu amei ela. É uma fragrância cítrica. O frasco do perfume não tem tampa, tá, gente? Porque a tampa é um dos principais poluentes aí do meio ambiente. Por isso que ele não fez tampa. Vou borrifar aqui mais uma vez. É uma fragrância, gente, cítrica. Uma fragrância fresca. Logo quando você borrifa, você sente a laranja que está nas notas de topo dessa fragrância. E tem um coquetel de frutas e a ameixa, que é cremosa. Então fica um toque adocicado com frutas cítricas. O coração dessa fragrância tem notas florais. E o lírio do vale, gente. Eu amo cheirinho de lírio. Então ela vai evoluindo, né? E vai ficando aí com cheiro mais de lírio. E nas notas de fundo tem o sândalo musk e o âmbar. Percebi que é aqui os lançamentos que eu até falei pra vocês em um vídeo aqui no canal. Se você quiser saber de mais vídeos, gente, tem duas pastas que fica na playlist aqui do canal. No perfil do meu canal do YouTube tem uma página que chama playlist. Se você clica lá, tem várias pastas, tá? Então tem uma pasta de perfumes importados nacionais e uma pasta de resenhas de fragrâncias. Quando eu falo do perfume em si, só da fragrância sozinha, igual eu estou fazendo aqui hoje, é uma resenha. Que eu gosto de falar todas as notas, a evolução das fragrâncias, tanto nacionais quanto importadas. E o que você mais vai sentir aqui, gente, é o floral junto com a ameixa. A ameixa lá no fundo deixou um toque adocicado, tá? Ele não fica extremamente cítrico por conta da ameixa. A ameixa tem o poder de deixar o perfume mais cremoso. Gostei bastante dessa marca, da Bejô. Ele trouxe muitas propostas. Inclusive, fiz todos os vídeos quando eu recebi a fragrância. Fiz os vídeos também do perfume de lavanda e do perfume floral. Ele fez perfumes para todos os gostos mesmo. Então, esse é um perfume cítrico com um toque adocicado por conta da ameixa. Gostei muito da fragrância. Então, quem gosta de perfume cítrico, gente, vai gostar dessa fragrância. Muito obrigada, gente, por terem ficado até o fim desse vídeo. Eu sempre vou passar novidades aqui pra vocês. A fixação desse perfume é uma fixação de 6 a 7 horas. Depende muito da pessoa, gente. Eu fiz até um vídeo falando aqui. Porque o seu perfume não fixa na sua pele. Se você não hidrata, não esfolia a sua pele, o perfume tende a não fixar mesmo. Porque quando a gente tá com excesso de células mortas na superfície da nossa pele, o perfume não fixa. Então, meus amores, muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. Um beijo e até a próxima!